Enfrentar o trânsito todos os dias é um dos maiores desafios de condutores na capital. Para fugir do sufoco, vale até trafegar por rotas alternativas. Mas há motoristas que desafiam a própria sorte e cometem imprudências que podem ser fatais. Aqui na rua Leopoldo Teixeira, por exemplo, no bairro Levilândia, a via é de mão dupla. Mas os motoristas pegam a contramão, atravessam a BR para pegar aquele retorno. Tudo arriscando a própria vida. O trecho fica no quilômetro 6 da BR-316. Para fugir do congestionamento ou cortar caminho, os motoristas fazem a manobra perigosa. O risco de acidentes é muito grande. Este motociclista arrisca e atravessa. Este outro vai até o meio da pista, mas desiste. Este vídeo, feito por um morador da área semana passada, mostra outras pessoas cometendo a imprudência. Os flagrantes foram feitos dentro de um carro na rua Leopoldo, em direção à BR. Veja que os veículos aguardam na contramão para cruzar a rodovia. Quando o fluxo de veículos diminui, eles seguem para o retorno. Até caminhões fazem a travessia, indevida. O condutor decide ir para o outro lado da pista e registra novos flagrantes. Durante a noite, as imprudências também acontecem. Sábado, flagramos motociclistas entrando no retorno na contramão e seguindo pela rodovia. Ciclistas também se arriscam. Este homem aguardou em uma das faixas para atravessar a rodovia. Ciclistas também se arriscam. Ciclistas também se arriscam.